Oi, seus lindos! Como é que cês tão? Cês tão bons? Cês tão mal? Como é que cês tão? Coloca aí nos comentários! Tava com saudade de vocês, eu sumi um pouco, né? Mas voltei. Tava vindo conteúdo aí, é que eu tava ficando meio sem conteúdo aqui, grande, de vídeo grande assim pra aparecer aqui, mas vai ter mais, tá? Enfim, gente, hoje o vídeo eu vou mostrar minhas comprinhas, as cheias, muitas coxas aqui, super coisa aqui, que cês vão ver só no final, esse aqui vai ter que ficar até o final do vídeo pra poder assistir, né? Vai pular! Eita! Gente, ó, vamos começar esse vídeo, já deixa o seu like aí, já se inscreve aqui no canal, vai ter uns 500 mil e... Então, rumo a um milhão, hein? Tá longe ainda, tá longe, mas a gente, a esperança é a última que morre. Mas é isso, gente, já me sigam lá nas minhas redes sociais, arroba Gabi Velosoficial, lá no Instagram e lá no TikTok. Nossa, eu acabei de comer chocolate, aí eu fico com saliva. Aí eu começo a engasgar. Vocês também têm isso? Acho que só eu, né? Vou mostrar pra vocês minhas comprinhas, que, gente, tá tudo, viu? Tá tudo. Já me acompanha lá no Instagram, que eu já postei fotinho de look, talvez... Não sei se já vou ter postado outra fotinha de look, não sei. Mas vai ter outra fotinho lá que eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Bora começar o vídeo. Já veio a primeira comprinha que eu vou mostrar. Vamos mostrar essa calça, porque vocês lembram? Quem assistiu o último vídeo de comprinhas, sabe que eu fiquei apaixonada com uma das calças, que eu quero... Queria outra. Eu queria outra. E aí eu peguei a mesma, só que branca. A minha é bege. Aí eu peguei essa branca aqui, vou mostrando pra vocês aqui como é que ficou no corpo. Eu pedi ela tamanho... Eu pedi tamanho S, essa aqui. Geralmente eu peço M. Mas eu pedi tamanho S nessa, porque... Ela é aquele estilo bem skatista, que fica bem... Sem ser cintura alta. Então fica bem... É... Abaixo da cintura. Gente, esqueci como é que fala. Queria cinturado, porque eu não gosto de usar calça de cintura baixa. Não gosto de usar. E aí comprei, assim, comprei... A M... A S... E ficou desse jeito, gente. Eu super amei, ficou super folgadinho. Se fosse a M, eu ia ficar parecendo um balão. E aí, o que vocês acham? Eu amo demais essa calça. Tem vários bolsos. Fica muito bonita no corpo. Modelo corpo, sei lá. Nota 10 pra essa calça. Ainda quero uma preta. Queria, na verdade, todas as coisas. Já tinha visto uma lilás também, porque eu fiquei louca. Mas eu não tô achando mais dela. Que saco. Bora pra próxima. Esses conjuntinhos. São esses tops. Vieram esses três tops aqui. E, gente, eu amei. Não dá pra entender. Vocês vão ver no meu corpo como é que ficou. Eu amei demais. Dá pra fazer várias amarrações. Como vocês vão ver aqui no preto, eu fiz de um jeito. No marrom, eu fiz de outro. O branco, gente, infelizmente, não dá pra usar. Muito transparente. Eu comprei tapa-peito lá, mas... Não sei se dá pra ver. Aqui na luz não dá pra ver. Mas dá pra ver, entendeu? Tá vendo meu dedo aqui de boa, né? Eu comprei aqui esse tapa-peito, mas... Você viu o tapa-peito? Então, tipo assim... Ah, não gostei do branco. O branco, talvez, eu não vou usar. Ou vou forrar, sei lá, fazer alguma coisa. Mas os outros eu amei demais. Super bonitinho. E salva, gente. Cada dia eu tô de um jeito diferente com esses tops. E é baratinho, gente. Não é baratinho, mas 50 reais. Pra você ganhar três blusinhas. Não é da melhor qualidade do mundo, mas... Eu recomendo. Achei muito top. Vai pra próxima. Próximo. Vou deixar minhas duas últimas favoritas para o final. Essa aqui foi um conjuntinho de academia que eu peguei lá. Que ficou assim. Nossa, está sujo, gente. Porque eu usei. Eu usei, não aguentei. Porque ela é muito linda. Vem com bojo. Dá pra tirar o bojo. Descobri aqui. Que dá pra tirar. Não lembra onde. Ontem eu vi. Ah, é aqui, ó. Tem um buraquinho aqui. E aí você pode pegar aqui e tirar o bojo. Mas eu gostei do bojo. Não achei que me incomodou, não. Vem a calça que eu amei. Ficou lindo no corpo, gente. Como vocês podem ver aí. Amei muito. Ela vem com esse trem aqui pra levantar bumbum. Só não gostei muito desse trem, não. Que levanta o bumbum, né? Mas essa faixa aqui, ela é meio estranha. Mas eu gostei muito. Cintura alta. Queria muito uma calça de cintura alta. Até porque eu queria sair também com essas calças. Tipo, pra... Sei lá. Sair. E não pra ficar indo só pra academia. Então eu gostei muito. Não marca. Não aparece nada. Pode ir pra academia sem medo. Agachar. Que não vai ter nada. Não vai aparecer só a calcinha. Fica tranquila. Próxima, a penúltima, gente. Caraca. É muito linda. Essa calça, vocês vão... Pode ter gente que não vai gostar. Porque é mais diferentona. Sei lá. Minha mãe não gostou. Mas eu gostei. Meu namorado também não gostou. Mas eu gostei. Isso que importa. Essa calça aqui. Gente, ela é muito linda. Então eu já tinha visto a Laís Ben Kessl. Usando a... Do Revendila. Usando. Achei tão linda, cara. Tão linda. Eu amei. Ficou assim no corpo. Perfeita. Sem defeito. Só achei que tipo assim... Eu peguei tamanho M. As outras eu peguei tamanho M também, tá? A... Ah não. A blusa. Peguei tamanho S. E o conjuntinho de academia. Eu peguei tamanho M. Mas a calça. Peguei tamanho M também. E na cintura ela ficou folgada. Só que na minha coxa. Mas é porque eu tenho muita coxa. Minha coxa ficou apertada um pouco. E ela é meio pega-frango. Ela... Todas as calças eu achei impressionante. Elas são muito curtas. Ou eu sou muito grande. Muito alta. Mas eu sou muito alta. Eu tenho 1,67m. Ou as calças são curtas mesmo. Mas eu acho que é curta. Porque 1,67m eu não me considero alta. Nossa. Enfim, gente. Eu abri muito essa calça. Eu não tô ligando se tá apertando. Se tá... Pega-frango. Caguei. Vou usar todos os dias. Inclusive tirei fotinho com essa calça. Eu sei que postei lá no Insta. Vamos lá ver a fotinho. E a última, gente. Eu não tô preparada. Eu não tô preparada. É sério. O que será isso? O que vocês acham que é isso? Comenta aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Não vale roubar. Quero ver o que vocês pensaram na hora que eu mostrei isso aqui. O que vocês acharam que era. Vamos ver se vocês acertaram ou não. Que coisa mais perfeita. Vou mostrar só de um lado. Porque senão, pelo amor de Deus, eu tô segurando essas duas. É meio pesada. Não é pesada, mas... Cara, é muito linda. Como vocês podem ver aqui. Você vai ver com esse zíperzinho. Muito confortável, cara. Muito confortável mesmo. Eu amei. Já quero usar numa festa de Halloween. Que eu vou esse final de semana. Não dá alergia. Mas olha como ela é linda. Ela é tamanho 41 lá. Que corresponde ao 37,5. Inclusive, gente. Eu calço 38 e 39. Sim. Eu tenho pesado. Enfim. E aí, eu achei. Nossa, o 37,5. Talvez vai ficar apertado. E não. Ficou muito folgado. Inclusive, ficou tipo isso aqui. Assim, ó. Sobrando meu pé. Mas, tá bom. É super confortável. E não sai do pé, né. Porque tá segurando super. Eu só fiquei com um pezão. Mas tudo pega. Eu gostei do mesmo jeito. Achei uma vibes meio oligarrodrangle e tal. Meu novo xodó. Quero usar sempre. Pena que tá um calor. Eu não sei quanto que eu consegui usar direito. Só nessa festa de Halloween, só. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram minhas comprinhas. Ah, inclusive, essa blusa também é da Shein, gente. Olha o que eu comprei também. Eu achei ela tão linda. Muito linda. Muitas coisinhas. Se vocês quiserem ver também as comprinhas. Outras comprinhas que eu fiz, mas eu não mostrei pra vocês. Se vocês quiserem, comenta aí nos comentários. E quero saber se vocês querem vlog da festa de Halloween. Que eu vou nesse sábado. Vocês querem vlog? Conta aí nos comentários também. Que eu vou fazer. E aí eu quero ver. Se vocês falarem que vocês querem, eu posso. Se vocês falarem. Aí eu vou ver. Se eu vou postar. Tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Ai! Nossa! Como que eu ia deixar vocês de mão dadas agora? Assim, ó. Mãos vazias. Gente, tem cupom de desconto. Que é esse aqui que tá na tela. 15gabriela.br Então usa esse cupom de desconto. Tá chegando Black Friday, hein? Fica de olho que vai vir muita coisa legal aí pra vocês, hein? Vou postar muito vídeo aí de Black Friday, de Natal. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Mas enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Já compartilha esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal. E me sigam lá em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo, gente. Eu amo vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!